Em São Paulo, o Corinthians foi todo pra cima da portuguesa. João Paulo cobrou a falta, Jacobá subiu sozinho. Corinthians 1, portuguesa 0. Bobeira na defesa do Corinthians, Mauro erra, Alvarez cruza, Cláudio Adão empata, 1 a 1. No final, mais um gol de cabeça e do Corinthians, João Paulo cruza, Everton desvia na pequena área. Corinthians 2 a 1, a décima segunda vitória em 15 jogos sem perder.